E aí, gurizada, tudo bem? Meu nome é Sandro, sejam bem-vindos ao canal e hoje eu vou dar continuidade àquele último vídeo que eu fiz falando sobre o problema do motor da minha moto. Eu estava indo buscar a moto no mecânico, eu prometi que eu ia continuar esse vídeo. Por que eu ainda não havia subido o vídeo? Peguei a moto no mecânico, fui para o serviço, deixei a moto lá. No fim da tarde, quando eu fui sair, a moto apresentou exatamente o mesmo problema. O problema de fazer uma fumaceira quando eu ligo ela após ela estar um tempo parada. Beleza, fiquei um pouco preocupado, liguei para o mecânico e perguntei para ele, cara, é normal que a moto esteja fazendo fumaça mesmo após a manutenção, sei lá, a primeira vez que ela ficou parada ali, enfim, eu não sabia, né? E o cara falou, não, não é normal, se ela está fazendo fumaça, a gente não resolveu o problema. Eu fiquei bem chateado, porque eu tive que abrir o motor da minha moto, eu gastei uma grana, eu fiquei um tempo sem moto e não resolvi o meu problema. Conversei com o cara, com o cara da oficina, eu já sou cliente deles há um tempo, então, cara, conversamos e ele falou para mim Sandro, traz a moto aqui para mim, eu não vou te cobrar mão de obra, a gente vai resolver esse problema. Beleza, o que aconteceu? Eu estava resistente a trocar os anéis, anéis do pistão, e eu falei para o cara, olha, só troca se for realmente necessário, não troca só por trocar, né? E ele falou assim, ah, cara, o ideal é trocar, mas eu posso verificar as folgas e ver se realmente, se ele não tiver nenhuma avaria, a gente deixa. Eu, beleza, faz isso então, eu prefiro. É, talvez tenha sido meu erro. Peguei a moto na sexta, na terça-feira eu deixei a moto lá novamente. Deu dois dias, os caras me ligaram, ó, a moto está pronta. Então, foi resolvido o problema. Não eram somente os retentores de válvulas, também eram os anéis. O consumo da moto já melhorou, é, o último tanque que eu fiz antes de fazer a manutenção, deu 220 quilômetros. O último tanque que eu fiz, deu 280 quilômetros sem chegar na reserva, eu abasteci antes de chegar na reserva, ou seja, ela ia dar mais de 28 quilômetros por litro, provavelmente. Então, realmente, o meu problema foi resolvido, trocando também os anéis do pistão. É, todas as juntas originais, retentores, enfim, todas as peças do motor, a gente colocou o original também, para se manter a qualidade original Yamaha, digamos assim. Não que seja, não sei exatamente se tem paralelo melhor, eu preferi colocar o original, porque se o original dá problema, tu pega um paralelo que tem uma qualidade inferior, cara, tu não tem um motor tão confiável. Eu faço off-road, eu entro para dentro dos matos, eu entro, às vezes, 50, 100 quilômetros para dentro de estradas, longe do asfalto, muitas vezes a gente acaba fazendo umas trilhas, e eu preciso de um motor confiável. E esse motor, ele é resistente, é um motor confiável. E eu preciso que ele se mantenha confiável, eu não posso colocar uma peça de qualidade baixa e acabar ficando na mão. Então, foi feito isso, eu vou colocar uma listagem aqui de tudo que foi trocado na moto, basicamente a listagem da ordem de serviço, tá? De tudo que foi feito, tudo que foi trocado na moto. Não vou colocar os valores destacados ali, até para não gerar aquela discussão, ah, tu poderia ter comprado pelo Mercado Livre, seria mais barato, enfim, de região para região também pode mudar. Beleza, deixa assim, vou listar aqui, aproximadamente 800 reais foram gastos na manutenção, tá? Não era uma grana que eu queria gastar, não era uma grana que eu podia gastar agora, mas foi necessário para deixar o motor da moto confiável, não relevar esse problema e acabar quebrando a moto, né? Cara, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se ele está te ajudando de alguma forma, deixa o gostei, se tu não for inscrito, se inscreve no canal, compartilha com os teus amigos. Então, é isso galera, qualquer dúvida deixa nos comentários aí, qualquer questão que tiver sobre esse mesmo problema, sobre esse mesmo sintoma, tem que tomar cuidado para tu não confundir queima de óleo com condensação, que acontece às vezes de manhã. Geralmente quando é condensação, tu vai ver que no escapamento, na saída do teu escapamento ali, ele vai começar a dar uma suada, ele sai um pouco de água, às vezes esgoteja, se der uma acelerada, ele goteja a água. Não confunda condensação com a queima de óleo, tá? São diferentes, são fumaça também, mas a queima de óleo, geralmente ela é fedorenta, ela é mais densa e ela é aquela fumaça que vai se espalhando. Conforme o teu problema vai se agravando, a fumaça vai ficando cada vez mais forte. Eu cheguei no momento em que eu ligava a minha moto, ela parecia uma maria fumaça, ela largava uma fumaça que criava uma cortina. Então é bem diferente da condensação, que é normal acontecer, faz aquela fumaça, tu vê muito em carro, geralmente dia mais frio assim, de fazer bastante fumaça e sair um pouco de água do escapamento. Isso é totalmente normal. Mas no meu caso era troca dos anéis, retentores e troca das juntas da parte de cima do motor. Foi feito também a limpeza da injeção, trocado ali os retentores que fossem necessários, junta, enfim. O cabeçote passou por um assentamento de válvulas, ele já não tava vedando muito bem os gases, as válvulas já não vedavam muito bem. Foi feito todo o trabalho no cabeçote pra deixar ele zero, a moto ficou zero, os caras testaram. Eu testei, já viajei com ela, com garupa, sem garupa. A moto ficou 100% e o problema foi resolvido. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Não esquece de se inscrever, deixar o like e é isso aí. Muito obrigado, até o próximo vídeo, galera.